Pessoal, vocês já devem ter visto o Bolsonaro dizendo que o PT apoiou ditaduras no exterior, especialmente usando o BNDES. Eu quero pegar os papéis do BNDES, esse sim, eu quero pegar pra ver pra onde esse pessoal da esquerda, PT, Dilma, Lula, emprestaram dinheiro, emprestaram não, doaram dinheiro pra Fidel Castro, pra Hugo Chaves, pra Cristina Kirchner, pra Angola, pra Bolívia, isso eu quero saber, isso o Brasil tem pressa e quer saber. Bem, eu resolvi pesquisar aqui em casa esse assunto, mas pesquisar de verdade, em fontes oficiais, é coisa séria, pra fugir dessa onda de fake news. Aí eu fui no site oficial do BNDES, que é www.bndes.gov.br, e na barra lateral eu digitei livro verde, que é um livro oficial do banco. Aí apareceu na tela livro verde, um balanço da atuação do BNDES entre 2001 e 2016. E aí eu cliquei. Bem, aqui tá o livro verde, ele é um documento de 340 páginas, e é bom destacar que ele foi feito na gestão do Paulo Rabelo de Castro, que é um economista, digamos, de direita, né, é uma pessoa formada na Universidade de Chicago, e ele foi presidente do BNDES já na gestão do Michel Temer. Então, esse documento não foi feito na era do PT. Bem, na página 219 do livro verde, tem uma informação importantíssima, que o seguro de crédito à exportação com garantia da União existe desde 1979. Ou seja, esse negócio de financiar a obra pro exterior existe desde 1979. Agora, quem era o presidente do Brasil em 1979? Fala do Palácio do Planalto em Brasília, para apresentar a palavra do presidente da República, Ernesto Geisel. Sim, o presidente do Brasil na época era o general Ernesto Geisel. Agora, o mais curioso do texto é que ele mostra que o programa de financiamento das exportações, o PROEX, foi criado em 1991, que era o governo Collor. No dia 17, nós vamos dar um não definitivo à bagunça, à baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar, sim, à nossa bandeira, essa que está aqui, à bandeira do Brasil, à bandeira verde, amarela, azul e branca. Ou seja, o que interessa dessa conversa toda é o seguinte, não foi o PT que criou o financiamento das exportações, nem mesmo o financiamento das exportações de serviços de engenharia. Voltando ao livro verde, para quem tem interesse de aprender e não só avacalhar e espalhar mentira, é muito interessante. Nesse BOX 4.10, sendo um pouco a tela aqui, eles vão mostrar quais são os tipos de bens e serviços que o BNDES financia, a exportação. Então, por exemplo, o BNDES financia a exportação de tubos de aço de empresas brasileiras que vendem os materiais para as obras no exterior, financia a supervisão da obra, caminhões e etc. Então, ele financia a venda de bens produzidos no Brasil, que geram receita aqui, pagam impostos aqui. E, no final, eles ainda deixam claro algo muito interessante, que os desembolsos em todas as linhas do BNDES são realizados no Brasil em reais para o exportador brasileiro, não havendo remessas de recursos para o exterior. Isso muita gente não sabe. E aí, já na página 221, eles explicam que, desde 2001, o BNDES apoiou as exportações para 45 países. E aí tem uma tabela aqui com a lista dos países para onde houve mais financiamento de exportações do BNDES entre 2001 e 2016. Aí, é óbvio que você vai pensar que o principal da lista é Venezuela ou é Cuba e etc. Será que é mesmo? É inacreditável, né? O líder do ranking são os Estados Unidos, né? A Venezuela vem num modestíssimo quarto lugar. Enquanto Cuba vem sétimo, né? E é aquela coisa, né? O Coxa vai no aeroporto de Miami fazer compra e não sabe que aquilo ali é uma obra da Odebrecht, né? Forma do Terminal 2 e uma obra feita com o financiamento do BNDES em 2001. E, por fim, eu só queria mostrar uma última curiosidade que eu achei interessante aqui, que é que essa modalidade de financiamento e exportação de serviços de engenharia, né? Nunca se situaram acima de 2% do total desembolsado do BNDES. Isso quebra aquele argumento de que, ah, o BNDES não financia a obra aqui dentro para financiar lá fora. Mentira! Então, você percebe que 98% dos recursos do BNDES são usados internamente. Então, o livro verde está aqui. Quem quiser olhar, quem quiser... Isso não é mentira. Isso aqui está no site. É informação oficial. Os funcionários públicos que fizeram isso se colocaram em mentira, que eles podem ser punidos, podem perder o emprego. Então, isso aqui é informação verdadeira, né? Vamos tentar sair um pouco dessa onda de fake news.